O pensamento agora tem trilha sonora, agora tem trilha sonora, está no ar, Audioblog, 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 um programa que fala de cultura, cotidiano, notícias, entretenimento, Audioblog, com Ana Paula Peixe, Rejane Gambim, Vinícius Domingues, Letícia Peters, Audioblog, Audioblog. Hoje a gente vai falar sobre matelinho de ouro. O Sérgio estava esclarecendo no e-mail, lembrando que esse blog é sugerido pelo Sérgio, por e-mails que a gente recebeu, a gente quer agradecer a presença dele, ele trabalha há quase 10 anos com a técnica matelinho de ouro, além da empresa em Joinville, já trabalhou em outros países como Argentina, Suíça e Alemanha. Ele mandou e-mail dizendo, Ana, eu queria poder destrinchar esse assunto para as pessoas e desmistificar essa ideia de que todo mundo faz matelinho de ouro, que na verdade matelinho de ouro é uma técnica, assim, assado. Conta para a gente, Sérgio. Bem, obrigado pelo convite aí. O grande problema que a gente está tendo com um matelinho de ouro é que as pessoas procuram, na verdade, o nome matelinho de ouro e acabam deixando o seu carro. Minha oficina tem uma placa enorme na fachada. Dizendo que é matelinho de ouro. Dizendo que é matelinho de ouro e, na verdade, não faz o serviço, entendeu? Então, isso acaba complicando para a gente. E também a ideia de que matelinho de ouro é uma franquia e, na verdade, não é uma franquia, e sim a técnica... Que é usada para desamassar o carro. ...de tirar o amassado sem mexer com a pintura, sem você ter adição de nenhum material. Você vai tirar o seu carro da oficina com ele, novamente, original. E o seu carro não vai deixar de ser original. Ah, não é colocado massa e outros tipos de coisa que... Não, não. Nenhum outro tipo de material. Coisa fantástica. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, matelinho de ouro não é uma franquia, como a gente acabou de explicar. E é feito com ferramentas especiais que facilitam o acesso ao amassado. Com essa técnica, é possível usar uma ferramenta específica para cada tipo de amassado. Os técnicos são especializados e a habilidade de cada um é o que define o resultado final. O serviço é rápido e mais em conta do que o meio convencional. A funilaria e pintura. Porque, geralmente, se coloca massa, se pinta, se faz um processo de... É, eu acho que é melhor que começar assim. O que vem é... vamos diferenciar, né? A funilaria e a pintura. Como é que funciona o processo? Sim. A funilaria e pintura, de que forma funciona? Quando você tem um dano causado na própria pintura do carro, aí sim se torna interessante você entrar com o serviço de martelinho. Desculpa. Com o serviço de lataria e pintura. Porque aí você prepara, lixa, dá fundo e tem a correção. Ou seja, de qualquer forma você vai ser obrigado a utilizar a pintura. Como ela já foi danificada. E na questão do martelinho de ouro já é diferente. Você, pelo fator que não estragou a pintura, você não precisa da funilaria. Então você não começa do zero. Você não chega até a lata. Você vai ter que completar todo aquele material que está faltando para poder ter o acabamento final. Fora tudo isso, ainda tem a grande vantagem do tempo. Quando você usa o serviço de martelinho de ouro, você consegue às vezes em duas, três horas ou até mesmo em um dia manter... Porque não tem que alterar a pintura, então não tem a parte da estufa. E você ganha todo esse tempo. Não tem a parte dos químicos, que deve ser utilizado. Isso, em função do clima também, que interfere bastante. Às vezes quando você tem dias de chuva e os orvidos chovem um pouquinho, acaba atrapalhando. Quando eu bati o carro, eu fiquei um mês sem o carro. Nossa! Um mês, trinta dias a pé. Tem noção? Eu acho inconcebível isso na era que nós vivemos com a tecnologia que nós temos hoje. Sim, até para você ficar com o carro um ou dois dias sem o carro já é um transtorno. No ano que eu iniciei a profissão, eu fui a Brasília para visitar minha irmã, que estava morando lá na época. E conheci o martelinho de ouro, na verdade, um dos mitos do martelinho de ouro aí, que foi um senhor, ele desamassava com pedaços de árvore, com chifre de bode. Um álcool. Então, coisa assim. Alta tecnologia, né? É, tecnologia de ponta de chifre. Então, tem muita gente aí trabalhando nessa área aí. Também tem profissionais, assim como tem o pessoal aí que não qualificado, para não exagerar a expressão. Em toda profissão tem gente que não está tão qualificada e tem aqueles que de fato são qualificados. Qual é a dica para as pessoas que têm problemas quando batem o carro? Enfim, batem o carro, o que elas devem fazer efetivamente? Quais são os cuidados que elas devem ter? Que tipo de serviço elas devem escolher? Existem batidas e batidas? Uma batida pior pode levar a algum tipo de necessidade de um serviço? Uma batida mais leve pode levar ou simplesmente um arranhão? Quais são as dicas que você tem para quem tem problemas de batida com o carro? Bem, Ana, fica até difícil para poder avaliar o próprio cliente, o proprietário do seu carro, para avaliar quando é grande e quando é pequena. Às vezes tem cliente que chega na oficina dizendo, ah, é só uma amassadinha pequenininha, olha onde está amassado agora. Um baita de um amassado. Entendeu? Então o ideal, na verdade, seria procurar um profissional que saiba lhe orientar, que possa lhe dizer, olha, esse aqui é um serviço que pode ser feito com martelinho de ouro. Tem muitas oficinas hoje na cidade já, que tem já essa noção de o que pode ser feito com um serviço de martelinho de ouro e o que precisa de funilaria e pintura. Funilaria e pintura, entende. A Associação Internacional dos Nova Rápidos encomendou uma pesquisa, falha na mente, mas com certeza, nos Estados Unidos para saber o que os motoristas fazem em seus carros. Confira o curioso resultado. 90% gostam de cantar. 54% preferem beijar. O carro? O que? Dentro do carro? Não, não açou a guiletinha. Vou chover, vou chover. Ah, eu gosto de me empolarizar isso, cara. Estava faltando algum comentário, né? Eu tirei o microfone dela, estou falando do microfone dela nesse exato momento. Ai, olha, quem é equivocando em pau-dariza, do carro? 36% adoram perdurar objetos no retrovisor e nos vidros, isso me lembra o Silla, simplesmente, da Tercezana. Sim, Marco Luke, excelente. Marco Luke, procure no YouTube, Silla, simplesmente, Tercezana, é muito engraçado, ele faz um taxista muito engraçado. Táxis, bebidas acólicas, 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 acólicas tudo. Porque ele atende pessoas VIPs, simplesmente. 34% costumam tomar decisões importantes, esse é o meu caso. Eu não tiro melecas. Não é uma decisão importante, não é? Não é uma decisão importante. Eu, não, senhora, você continua com a boquinha fechada. Esse microfone é meu, Luiz. É, sim, isso mesmo, Vinícius, tome posto. 27% não resistem ao sexo, 27% das pessoas fazem sexo. 22% espalham fotos da família, namorada ou ídolos, o que deve ser uma coisa um tanto quanto bizarra. E 4% comemora aniversário do carro. Sérgio, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês, muito legal. Pessoal bastante divertido. Obrigado, a gente se divertiu um bocado aqui. Você ouviu, você ouviu, você ouviu. Áudio Blog, Áudio Blog, Áudio Blog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Uma hora de cura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia, da notícia. E do entretenimento de João e Vila, do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo. Áudio Blog, com Ana Paula Peixe, Rejane Gambim, Vinícius Domingues, Letícia Peters, Programação Musical, J.A. Áudio Blog.